Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians joga recuado em Minas Gerais e não evita a derrota para o Galo, que jogou muito melhor. A situação preocupa não só para a Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você está atarefado com alguma coisa e não consegue assistir os 90 minutos na íntegra, não está tendo tempo de assistir o jogo, fica tranquilo, porque agora você acessa o OneFootball e tem acesso aos lances ao vivo da Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana. Não está conseguindo ver na hora, não tem problema, o OneFootball vai te ajudar. É só você baixar o aplicativo e ficar por dentro de tudo, é de graça. Então faça isso agora, o link está aqui na descrição, no comentário fixado, para você não perder nada, tanto da Comebol Libertadores ou da Comebol Sudamericana, além de ficar por dentro de tudo que rola com o teu time do coração. Então bora, vem para o OneFootball. Bom, vamos falar dessa vitória atleticana, derrota corintiana 2x0, os gols no segundo tempo, dois gols do Paulinho, que praticamente encaminham a classificação atleticana para a próxima fase da Copa do Brasil. Claro que o Corinthians pode reverter, mas o que me faz não acreditar nisso é a perspectiva. Se o Corinthians estivesse num momento interessante, tivesse perdido por um 2x0 para um time melhor que ele, de forma ocasional, enfim, por circunstâncias da partida, mas não é o caso. A gente teve uma atuação completamente estratégica do Corinthians, mas que não deu certo. O Corinthians talvez até o Luxemburgo tenha entendido a realidade do jogo contra um Atlético Mineiro que se recuperou nos últimos jogos, que até vivia uma instabilidade com o Eduardo Cudê há um tempo, mas diante dos últimos resultados a coisa parece que acalmou. E era um Atlético em ascensão, até pela qualidade do elenco que possui, jogando fora de casa, num confronto de 180 minutos, quando você tenta levar o resultado para decidir em casa. Você precisa fazer o quê? Sobreviver. E o Corinthians, diante das dificuldades, o momento turbulento, instabilidade, falta de confiança, desorganização tática, sem uma grande estrutura lá para que o treinador pudesse montar um time consciente em campo, porque o que acontece? Você vai e joga para sobreviver, para não morrer, para voltar vivo, para tentar resistir. É isso que o Corinthians tentou fazer no Mineirão e não conseguiu. O Corinthians recuou, jogou com 10 homens atrás da linha da bola, apenas com o Yuri Alberto lá na frente. E o Yuri ficou brigando com o Nathan Silva, recebendo chutões, porque era a maneira que o Corinthians tinha, totalmente recuado. Quando recuperava a bola, tentava ligar o ataque, mas de uma forma completamente rifada ou na sorte. E aí, quando você tenta ligar esse ataque com o centroavante, que recebe uma bola completamente sorteada, ele não consegue fazer o pivô, ele não recebe a bola no ponto futuro, ele não consegue atacar o espaço, não. Ele tem que brigar com o Nathan, que está vindo essa bola de frente, e ele tem muito mais vantagem. Isso quando ele não tinha parceria do Jamerson também, ou de outro jogador. Muitas vezes o Yuri brigava não só com o Nathan, mas com outros defensores ali, sozinho, isolado. Roger Guedes, que nem uma barata tonta, tentando chegar ao ataque, mas numa posição até tática mais recuada, e todos os outros jogadores atrás da linha da bola. O Wesley, por exemplo, que foi uma insistência, uma aposta do Luxemburgo, jogou mais defensivamente do que ofensivamente. Ficou tentando travar os avanços do Galo lá pelo lado esquerdo, e poucas jogadas fez. Até teve uma lá que ele perdeu uma bola, e o Fagner faz o cruzamento, e o Maria não afasta no meio da área, e a bola não chega no Yuri. De resto só. Quando ele faz uma jogada que ele conclui para a defesa do Everson, o lance já estava invalidado por impedimento. O Roger Guedes também acaba chutando pelo lado esquerdo. Foi um momento que o Corinthians talvez tivesse chegado ali, mas tinha um impedimento na origem. E só. De resto, só deu o Atlético Mineiro. Porém, no primeiro tempo, muito volume, muita posse de bola, muita construção de jogo, mas sem muitas chances claras de gol. O Atlético errava naquele último passe, mas teve espaços, especialmente o Hulk, que era mais marcado individualmente pelo Murilo, e aí ele saía muito da área, e o Murilo saía na caça dele até o momento. Depois ele tinha que voltar para a área, porque o Hulk voltava para receber essa bola para construir. Ele e o Pavão fizeram várias jogadas pelo lado direito, e aí o Fábio Santos sofreu, né? Como não vai sofrer? Também foi uma escalação, uma escolha do Wanderlei Luxemburgo antes do jogo começar. A outra novidade, se é que a gente pode falar assim, foi o Paulinho, né? Jogando como meio campista. O Paulinho jogou, inclusive, como o primeiro volante, para que o Corinthians tivesse o Fausto Vera e o Maicon, com essa capacidade que eles têm de chegar um pouco à frente, né? Saindo um pouco, mas sair de que forma? Se o Corinthians jogou atrás o tempo inteiro, então o Maicon foi uma figura nula, e o Fausto Vera é um jogador que, enfim, nem ele conseguiu jogar, mas a gente sabe que o nível técnico dele é muito melhor, inclusive, do que aconteceu no jogo. Aliás, o Fausto perdeu a bola do jogo para o Corinthians. Num dos raros momentos em que o Corinthians conseguiu marcar a pressão na saída de bola, que foi com o Yuri Alberto através do goleiro Everson, que se atrapalha, a bola vai para o Nathan Silva, ele consegue roubar do Nathan, faz a jogada, recua, a bola não chega no Roger, e aí o Fausto Vera com o gol aberto cobra um tiro de meta, chuta, isola, cobra lá em cima, chuta forte demais, enfim, e perde uma grande oportunidade. Nem o Fausto Vera está conseguindo jogar bem nesse time. Essas foram as escolhas do Wanderlei Luxemburgo diante de um Atlético Mineiro, que é superior realmente, mas o Corinthians nem se propôs a atacar o Atlético. Aliás, buscou um pouco o ataque depois de já estar tomando 2x0. Quando começa o segundo tempo, eu até percebo uma mudança na postura, talvez por uma conversa de vestiário, no intervalo e tudo mais, para morder um pouco mais, competir. Teve uma chegada mais dura do Yuri Alberto no Hulk pelo lado esquerdo, depois o Fagner chegou ali também, o Hulk até fica puto com o Yuri. O Yuri vai lá e pede desculpa, porque ele chega na bola, mas chega sentando a bota também, numa forma do tipo assim, vamos te dar menos liberdade a partir de agora, vamos morder, vamos competir. Porque até aquele momento, o resultado não era ruim para o Corinthians. Se você empata em 0x0 com o Atlético para decidir em casa na Copa do Brasil, mesmo que recentemente o Corinthians não tenha tido grande vantagem, mesmo jogando em casa, é estranho falar sobre isso, mas é o que está acontecendo. Tudo bem, jogo daqui duas semanas, daqui a pouco dá uma ajustada, ganha um jogo aqui e ali, ganha confiança, jogando diante da torcida, você faz 1x0, você classifica. Então, o 0x0 até ali naquele momento, a estratégia até estava funcionando, mas era um risco. A gente sabia que era um risco você jogar contra o Atlético na sua casa, recuado, chamando o adversário para o seu campo. Quando o jogador, quando o Atlético do outro lado tem um jogador acima da média e fora de série, que é o Hulk, a gente sabe o que pode acontecer. E aí entra em cena um jogador que faz uma temporada péssima, terrível, horrorosa, que é o lateral direito, o Fagner. No primeiro gol, o Pavon vem pelo lado direito, cruza a bola, a bola passa por todo mundo, aquele cruzamento perfeito, que vai saindo, ele sai da defesa e ao mesmo tempo sai do goleiro. Só que o Fagner sempre foi um cara que anteviu esse tipo de jogada, sempre fazia a leitura correta, sempre antecipava. A bola passa por ele, o Paulinho chega na frente e consegue fazer o gol do Corinthians. O Luxemburgo falou sobre a origem também, não apenas sobre a consequência do lance. Mas, gente, ali a bola está no Fagner. Ali é um erro claro e manifesto do lateral do Corinthians. É claro que tinha que ter marcado, mas o Corinthians está marcando a distância. Ele já está esperando o Atlético Mineiro. O que a gente vai esperar que aconteça? O técnico não sabe disso? Que se você posicionar os seus jogadores dentro da área, marcando a distância, permitindo com que o Hulk possa pensar o jogo, com que o Pavon lá à direita possa pensar, com que o Paulinho possa atacar o espaço sem ser marcado, o que você espera que vai acontecer? E foi o que aconteceu o primeiro gol. Ainda assim, o resultado, que fazia mais justiça com o volume desempenhado pelo Atlético, não era de todo ruim para o Corinthians, que, de novo, com um resultado mínimo aqui, poderia levar para pênalti, poderia igualar o confronto, aquela coisa toda. Só que aí vem o segundo gol. E o segundo gol vem depois de uma cabeçada livre do Paulinho, que o Cássio faz um milagre, um milagre, absurdo. A bola vai nele, mas ele salva com o braço esquerdo. Depois disso, aí vem a pá de cal. O Hulk, se vocês perceberem, antes, primeiro que o Atlético vai trocando mais de dois minutos, os passes, até encontrar um espaço para poder fazer o segundo gol. O Hulk está sendo, nesse momento, marcado pelo Gil, não pelo Murilo. E aí, no mesmo processo que aconteceu no primeiro tempo, o Hulk vai saindo da área e o Gil vai saindo junto. Aí, às vezes, ele vai até o meio do campo e o Gil, opa, tem que voltar para a área. E aí, com isso, ele vai abrindo espaços também, para outros jogadores chegarem. Por isso, o Paulinho, por exemplo, foi o artilheiro da noite. O Hulk tem essa capacidade. Todo mundo marca o Hulk e o Paulinho acaba fazendo os gols. Ele saiu, foi lá para o outro lado, o Murilo foi na caça dele. Só que aí, o que acontece? Quando ele desloca na ponta, o zagueiro não pode acompanhar. Ele tem que guardar para quem está na área. Então, ele deslocou para a ponta, ficou desmarcado. Quando ele recebe essa bola, ele parou, pensou e aí faz um levantamento espetacular nas costas de quem? Do Fagner, que nem sobe. Aí, o Rubens, o lateral esquerdo, vai lá, cabeceia e o Paulinho no meio da área faz o segundo gol. O Fagner realmente está fazendo hora extra. O problema é que o Corinthians não tem nenhum lateral substituto, reserva, não formou ninguém e depende do Fagner que, por muito tempo, foi um dos melhores laterais, se não o melhor lateral direito do Brasil, mas faz uma temporada, sei lá, talvez a pior dele com a camisa do clube porque, obviamente, a individualidade cai quando o coletivo não funciona. Outros jogadores estão muito mal também e tudo acaba complicando. 2 a 0 ficou difícil, ficou difícil, o Atlético mereceu a vitória, poderia ter vencido até por mais, foi realmente uma superioridade, o Luxemburgo não fez as cinco trocas, fez apenas três e eu não posso nem julgá-lo porque se você olhar as opções que ele tinha no banco, ele mesmo troca, bota o Juliano, bota o Barleta, depois bota o Felipe na do Yuri e só. e será que resolveria? Taticamente, como a equipe estava montada? Eu não sei, eu sei que o time vai precisar reagir e logo, já são seis jogos sem vencer, seis jogos sem vencer, cinco do Wanderlei Luxemburgo com três derrotas e dois empates. Ele ainda não venceu e a sequência, meus amigos, a sequência, a sequência tem Flamengo no final de semana, fora de casa, aí tem Argentinos Júniors também fora de casa pela Libertadores, aí tem o Fluminense em casa, aí tem o Galo em casa também, mas aí pela Copa do Brasil já com dois de desvantagem, aí tem o América Mineiro e o Cuiabá com o Independiente Del Valle entre eles pela Libertadores fora de casa também. É uma sequência horrorosa, horrível para o Corinthians tentar reagir porque é só páreo duro, só jogo decisivo e aí eu acho que o torcedor do Corinthians, a gente precisa realmente pensar no que está acontecendo porque o Corinthians corre seríssimos riscos de rebaixamento. Não estou falando isso aqui para alarmar, para ser sensacionalista, para fazer manchete, não estou falando a real. O Corinthians hoje está na zona do rebaixamento, não está no meio da tabela em que a gente olha uma perspectiva de que daqui a pouco... Não, não, o Corinthians hoje estaria sendo rebaixado. O campeonato está no começo, tem muito tempo ainda, dá para recuperar, não sei se vai ser rebaixado ou não, mas risco corre, corre e gravemente. Por quê? Porque o time não tem nada, o time não consegue desenvolver, é um time sem confiança, é um time completamente instável, é um time que não tem um padrão de jogo, não tem uma escalação ideal, não tem um modelo de jogo, a gente nem sabe qual o esquema ideal diante de tanta dificuldade. A base está sendo promovida agora no desespero, na necessidade, seja para vender, seja para resolver os problemas e tem moleque que não sente, como é o Wesley, mas tem moleque que sente, e isso pode acontecer nesse processo. Os jogadores mais veteranos, mais experientes, com fim de contrato que já sabem que não vão ficar, de que maneira eles vão conseguir desenvolver? De que maneira o Paulinho agora nesse momento seria a solução? Não sei, o Michael não está sendo, já se sabe que ele não vai ficar como outros tantos, como o Juliano, como o Gil, como o Fábio Santos, como que você motiva esses caras a jogarem melhor? Não sei, gente, a situação é gravíssima, gravíssima. Trocar de técnico agora é o que eu falei para vocês, é mais uma pedrinha no bingo do rebaixamento, é mais uma cartilha. Não acho que tenha que ficar com o Wanderlei se ele perder 15 jogos, continuar na zona e a coisa não resolver. Vai chegar um momento que daqui a pouco o dirigente não vai ter o que fazer, vai ter que trocar, mas eu realmente não acho que seja a solução, até porque nesse momento, bom, o Mano pode cair no Inter, daqui a pouco a solução, sei lá, pode acontecer do Corinthians trocar de técnico de novo ali na frente, mas, olha, quinto técnico na temporada, será que é isso que resolve? Será que não tem outros problemas acontecendo? Será que você não vai estar bagunçando ainda mais taticamente o time tentando resolver as coisas no desespero no meio da temporada? Olha, torcedor, o ano vai ser longo. Comenta aqui o que vocês acharam da partida, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!